E aí? Hoje vocês vão aprender a não aceitar trabalho na casa de qualquer um, principalmente se for trabalho de babá Eu sei que vocês amam as minhas histórias, mas eu tenho que relembrar de vocês se inscreverem no meu canal Porque isso me ajuda bastante, obrigada E começando a história, deixa eu perguntar a vocês, principalmente mulheres, adolescentes Vocês já foram chamadas pra trabalhar de babá? Porque eu já fui, e foi o meu pior pesadelo A pior experiência que eu já vivi, e eu dou graças a Deus por eu não precisar mais trabalhar com isso Mas enfim, essa moça conta que ela recebeu uma ligação certa hora da noite Ela não conhecia esse número que tava ligando pra ela, mas eles ofertaram um emprego de uma noite em uma casa Pelas redondezas ali, mas um pouco mais afastadas da cidade onde ela morava Quando ela foi visitar tal casa, ela descobriu, ela foi no dia seguinte Ela descobriu que essa casa não era uma casa, era uma puta de uma mansão enorme que ela nunca tinha visto por ali Mas ofertaram pra ela 200 dólares pela noite, 200 dólares é mais ou menos mil reais, né? Obviamente que ela ficou extremamente feliz, né? Até porque acho que até eu voltaria a ser babá se me oferecesse mil reais pela noite Ela foi até essa casa que ficava bem afastada da cidade que ela morava E quando chegou nessa casa, tocou a campainha e o casal abriu Ela percebeu que esse casal segurava uma menina O pai, né, tava descendo as escadas, quem abriu a porta foi a mãe Ele tava segurando uma menina que aparentava ter uns 5 anos de idade Era uma menina branca, loira, né? Típica filha de gente rica E ela ficou, nossa, deve ser aquela ali que eu vou passar a noite cuidando De boa, é só uma criança comum Pelo menos era o que ela achava Assim que ela começou a conversar com os pais da menina A mãe explicou, chamou ela pra entrar e explicou Que tinha feito uma lista de regras, né? E que ela precisava cumprir pra poder correr tudo ok Pra ela cuidar bem da menina Eles pareciam um casal normal Um casal normal que trabalhava bastante Aparentavam estar cansados, né? Por trabalharem e cuidarem de uma criança em tempo integral Mas ela explicou mais ou menos pra ela que a menina era gente boa Que elas iam se dar super bem Que elas podiam brincar de boneca, ver TV na sala Ok O que é que acontece? Assim que os pais saíram Perto das 5 da tarde naquele dia Ela levou a menina pra assistir uma série Se eu não me engano, ela assistiu todos os episódios da série com a menina E quando ela terminou, era uma série infantil Que tinha mais ou menos 10, 15 minutos cada episódio Assim que ela terminou de assistir com a menina Ela se assustou porque ela lembrou que não tinha perguntado Qual o horário que a menina dormia Então a primeira coisa que ela fez foi perguntar pra própria criança Qual o horário que tu dorme, menina? E a menina só deu de ombros Ela não tinha falado nenhuma palavra ainda naquela noite Mas parecia ser uma menina muito simpática A babá não desconfiou de nada Ah, e o nome da menina era Maggie Quando ela viu na lista Ela descobriu que a menina dormia às exatas 20h20 E aquele horário eram 19h45 Então ela foi imediatamente dar a jantar Colocar a menina no quarto depois de um banho E antes dela sair, depois de já ter dado boa noite à criança A menina disse Não esquece de trancar a porta Ela ficou obviamente confusa Quando a menina falou aquilo Virou olhando pra menina assim Completamente assustada, confusa E perguntou Ué, por que é que eu teria que trancar a porta? Aquela foi a primeira frase que a menina falou E a menina disse Eu não sei, a minha mãe sempre tranca a porta Quando me coloca pra dormir Aí a babá falou Não, mas por que eu trancaria a porta? E se tu precisar ir no banheiro? Não tinha banheiro no quarto da menina Que é estranho, afinal era uma mansão Se tu precisar ir no banheiro Se tu sentir sede, fome Como é que tu vai sair? Porque não tem como eu ouvir, né? Afinal eu vou ficar no quarto lá de baixo A menina só deu de ombro de novo, né? Mas como a babá tinha que cumprir regras Ela trancou a porta assim que saiu Desceu lá pra sala de novo Foi tomar um vinho Pegou um vinho na adega E enquanto tomava o vinho Ela resolveu ler toda a lista, né? De coisas que ela deveria fazer durante aquela noite Que a mãe da criança tinha deixado E que ela ainda não tinha conferido totalmente Ela só tinha pegado Lido que a menina precisava dormir às 20h20 E enfiado a lista no bolso Quando ela começou a ler a bendita lista Ela foi ficando cada vez mais apavorada Por quê? A primeira coisa que tinha na lista Era a mãe da criança agradecendo Por ela ter aceitado passar a noite com a menina E tal E a segunda coisa era Você, em hipótese alguma, deve abrir a porta do quarto da Maggie Depois de tê-la colocado pra dormir Depois das 8 da noite Não abra a porta Em hipótese nenhuma Ela pode gritar, chorar, se espernear Implorar E ela vai fazer isso Mas não abra a porta Aí a babá se perguntou Por que eu ignoraria o choro de uma criança Uma criança implorando pra sair do quarto Mas como a mãe da menina tava mandando Nela De boa Continuou lendo Detalhe Tinha um PS falando o seguinte Se você deixar ela sair Ela vai te machucar A babá ficou mais confusa ainda Mas continuou lendo E a próxima coisa era A partir das 21h Você vai começar a ouvir uns grunhidos Barulhos De arranhões Vindos do quarto da Maggie Mas não se assusta não É só você ignorar E continuar com todas as luzes da casa ligadas Que ela não vai fazer nada com você E as regras continuavam A partir das 21h Não se aventure pelos locais escuros da casa Pelo contrário Fica na sala Onde você tá Não vai pro quarto ainda Fica com as luzes ligadas Quando for às 22h Você pode ouvir o barulho de cachorro E até mesmo ver os olhos amarelados De um cachorro na janela Ele vai chorar Grunir E você não pode abrir a porta Pra ir lá checar Ou pegar Porque a gente não tem um cachorro A partir das 23h Você vai começar a ouvir barulho De pessoas andando Lá no porão Tanto andando Quanto conversando Você pode até entender O que é que eles estão falando E eles podem estar falando Sobre querer subir E entrar na casa Mas se você não fizer nada Ficar quietinha Sentada no sofá Eles não vão fazer nada com você Porém É aí que tá Quando tu começar a ouvir Esse tipo de barulho Tu vai sentir uma vontade Imensa De ir até o porão E em hipótese alguma Tu pode sucumbir A sua vontade Fica quietinha Ou então Vai lá na cozinha Bebe um copo de leite Que normalmente Isso ajuda A vontade Embora Eu nem preciso dizer Pra vocês Que obviamente A babá Estava apavorada Mas ela não podia fazer nada Afinal Ela tava trancada Dentro da casa E a próxima regrinha Era Você não pode dormir Depois das 23h Você precisa dormir Na exatamente 23h E antes de você entrar No quarto da babá Você precisa se certificar E ter certeza De que deixou um prato Com um pedaço de carne crua E um copo de leite Na frente Da porta do quarto da Meg Era o que tinha escrito lá Na última regrinha A babá tava assustada Apavorada Sem entender nada Do que tinha acabado de ler E ela ficou ainda pior Quando tudo que tava escrito Começou a acontecer Ela ouviu passos Vindos do porão Ouviu pessoas murmurando Dizendo que queriam entrar na casa Mas ela ficou quietinha Lá no sofá Ficou com vontade De ir lá embaixo No porão Checar o que tava acontecendo Mas fez assim Como a mãe da menina disse Foi até a cozinha Beber o leite A vontade passou Depois disso Ela viu os olhos amarelados Do cachorro na janela Mas ela ignorou completamente E por fim Ela deixou a carne crua E o leite Na porta do quarto da Meg Antes de ir pro quarto De hóspedes da babá Passar a noite Porém quando deu 1h da manhã Ela ainda não tinha conseguido dormir Até porque tava muito assustada Com tudo que a mãe da menina Tinha falado pra ela Desceu de novo pra sala Como ela deixou as luzes Tudo ligadas Assim como a mãe da menina indicou Tava tudo tranquilo Assim que ela sentou No sofá Ela percebeu Que embaixo de uma das almofadas Tinha mais uma lista Uma lista que não foi passada pra ela Ela curiosa Pegou E começou a ler E ficou ainda mais apavorada Se é que isso é possível Assim que ela começou a ler A listinha Ela percebeu Que se tratava Da dieta Da Meg O que é que a menina Comia durante a semana Que a mãe da menina Não tinha passado pra ela Afinal Não precisava Já que ela só ia passar Uma noite Mas quando ela começou a ler Ela notou Que tinha escrito O seguinte Na segunda-feira Coração Almoço E jantar Rins Na terça Almoço E jantar Pulmão E fígado Na quarta Almoço E jantar Era o que tinha Na lista Da dieta Da Meg Claro que ela ficou muito Confusa e assustada Até porque Esse não é o tipo de Comida que você dá Pra uma criança Né Porém Na sexta à noite Tava em branco Não tinha escrito Que é que a menina Almoçava e jantava Na sexta à noite Ficava em branco E aquela noite Obviamente Era uma sexta Assim que ela acabou De ler a lista Ela começou a ouvir Arranhões Vindos da escada Lá em direção Do quarto da Meg E quando ela ouviu Os arranhões Ela já tava Assustada Apavorada Não sei nem que palavra Descrever a coitada Da babá Ela ouviu o barulho De alguém descendo As escadas E ela tinha certeza Que era Uma criança De cinco anos A criança Especificadamente Que ela tava cuidando Aquela noite Quando a menina desceu A menina não era Mais uma criança Ela era uma coisa Completamente Diferente Ela não ficou Pra ver O que que era A menina De fato Porque tava tudo Muito escuro Do lado da escada E como ela tava Apavorada E tinha percebido Que o jantar Da sexta-feira À noite Seria ela Ela não pensou Duas vezes Pegou o celular Jogou fora a lista Que tava segurando Saiu correndo E nunca mais Aceitou nenhum emprego Em mansões esquisitas Que oferecem dinheiro Demais pra uma noite Lembrando que tem Vídeo novo Toda segunda Quarta e sexta E se vocês gostam Desse tipo de história De creepypasta Se vocês tiverem Alguma pra me mandar Deixa aí nos comentários Ou manda lá na minha DM Do Instagram Que eu vou estar lendo todas E não se esqueçam De se inscrever Pra não perder nenhum vídeo novo Até o próximo